Fala pessoal, tudo bem com vocês aqui? Fala Miguel trazendo mais um vídeo para o canal E hoje a gente vai continuar a série de quê? Desse jogão que está passando aí E a gente vai continuar a série agora de Zumbi Catiches Bora lá Eu sei que eu tinha parado no nível 17, se eu não me engano Mas eu consegui o nível 18 E olha o que eu consegui Eu consegui deslocar o nível da praia Jogando offline Então Jogando sem vocês, dando uma Clássica Expandida em off Então, né Eu consegui fazer isso E aqui ó, já estou colocando essas coisas Deixa eu ver aqui ó, esse suco aqui ó Estou fazendo bastante suco Estou fazendo bastante suco, meu Já vai ver um vídeo logo de manhã Olha o tanto de suco, meu Olha o tanto de produto que eu estou vendendo Nossa 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 Nuzo 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 Nossa Minha subida ali viu Consegui um zumbi novo Então Aqui eu queria ter um drone Mas eu não tenho Então Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que fazer os drones Procurarem Alguns zumbis É Errou Idiota Errou Grotesco Por esse alienígena Sai daqui alienígena Sai Quase Meu Fugiu Droga É Não Mas agora Eu vou conseguir vários zumbis Se liga Deixa eu botar isso aqui aqui Toma na cabeça Pequenininho Bebê Cabeça Nossa Consegui bastante zumbi E agora a gente tem esses drones aqui Aqui Bora pra praia Vamos ir pra praia Eu não tô Voltando aqui né Bota esse cérebro aqui Espera Até esse aqui tem a prancha ó Ele tem a prancha Ela tem a prancha Toma Como é que eu te destruo meu Da prancha Como que eu te destruo? Eu acho que é quando ela tá com a prancha levantada Eu tenho que Eu tenho que Quase alguma coisa Quase meu Que difícil que é Eu acho que é quando ela tá com a prancha levantada Eu vou ter que acertar ela Levanta essa prancha aí, vem Levanta logo aí, vem Puxeta Ô, desgrama Não, bora capturar mais, né Bora capturar mais, eu quero capturar mais, viu Eu quero capturar mais Isso é meio difícil Esse condão dela Sobe Não deixa ele Volta a prancha aí Boa É quando ela levanta a prancha Que eu preciso acertar ela É quando ela levanta a prancha Quando ela levanta a prancha Que eu preciso ir atrás dela Eu preciso ir atrás da tira Quase, meu Que droga, meu Isso aqui é muito difícil Troxa Levanta a prancha aí, pra nós Droga, meu Isso aqui é muito difícil Meu Deus Eu acho que eu preciso ser mais forte Eu que não vou morrer pra isso, não Eu não sou Voltando aqui, né Voltando aqui Joga seu cérebro aqui Daí quando ela Ih Eu sinto que eu tenho que Boa É quando ela fazer isso Mas pena que ela tem um Um card pra ver Toma, caprô, dois Fazer aquele esqueminha Já parecia do nada Quase Levantou a prancha Você já sabe Colar, tá com a prancha atrás Não dá pra acertar ela Ela fica defendida Mas afasta O que eu tenho que acertar ela Não dá pra dentro Não, pântano, não Nossa, eu jurava que ia pro pântano Parece que não foi A gente tá na praia, hein Desculpa o barulho aqui Da cadeira Que foi Barulho aqui, meu Sai daqui, ó Sai daqui Toma Não ia, não ia Não ia pular pra ali, não Toma Na cabeça Deixa eu fugir, não Deixa eu fugir, não Pega tudo Pega tudo Atinha tudo Não é pra deixar fugir, não Não pode deixar fugir, não Vai capturar mais Eu vou capturar um pouco do pântano também Pra poder botar outro disco Anúncio Voltando aqui, né Voltando aqui, né Voltando aqui Bora aqui, ó Vai jogar esse Esse cérebro aqui, ó Pula aqui, ó Meu Pera aqui Vou ver Vê com vocês, não Eu vou pegar mais um pouco do pântano também, ó Desse nível aqui Beleza Agora a gente vem ali Logamente a gente esquivadro pra praia E aqui, ó E aqui, ó Aqui tem a loja de chapéis, né Que são São a lista de extras Eu vou pegar esse chapéu Dinatão Até agora eu quero o sanduíche Não, praia Tá, praia Beleza Agora Vamos capturar mais zumbis, né Da praia Pra ver aqui Joga isso aqui Fica esperto Vai vir preso Toma Chega Dos três Toma cuidado Que essa é a menina Aquela Que levanta a prancha Então Ela levanta a prancha Já Eu já guiei ela pra outra direção Porque eu não gosto Que ela fique nessa direção Senão ela vai Vai fugir Ela não poderia ficar Na outra direção Porque ela fugiria Aquele bicho não é mais um monstro Ele é só um hivotinho Agora a gente capturou só cinco Porque Acontece um pequeno problema Daí a gente capturou só cinco Agora a gente vai no Aqui E vamos tá Né Vendendo vários produtos Aqui ó Vários produtos Vão vender vários produtos Aqui ó Vários produtos Vão vender Vários produtos Desculpa o grito hein Caraca dele Não é grito Então A gente tá Aqui ó Vão comprar mais um produto Que é esse aqui Bora Subir de nível Esse produto E Encher de Suco lá Aqui ó Estamos cheio de Produtos Meu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Mas eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de deixar like Se inscrever no canal E Fui Se inscrever no canal